Fui julgado, condenado e lançado na cova dos leões Não me deram chances pra me defender, nem argumentar Simplesmente colocaram a sentença, sem defesas comecei a sussurrar Muitos que eu confiava com o amigo, veio me apedrechar Não entendo porque pessoas que eu amo, falam mal de mim Mas eu quero sempre em minhas orações, os apresentar Pois Jesus é quem vai tomar providência, e o quadro da história vai mudar Amados queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, a sua saúde Deus lhe dê muita paz neste domingo Nós queremos pedir que você se inscreva aqui no canal Marque o sininho pra receber as notificações Ajude o canal a crescer E ajude pra que mais pessoas recebam a palavra de Deus através deste canal de bênção Deixe nos comentários o seu pedido de oração Os nomes das pessoas de sua família Para nós anotarmos em nossos caderninhos que serão levados nas caravanas para Israel São três caravanas, duas este ano e uma no próximo ano Começando agora em junho, tá bom meu amado? Domingo agora, hoje, neste domingo dia 3 Hoje é domingo de Santa Ceia na Igreja Pão da Vida Às 18 horas e 30 minutos começa o nosso culto de Santa Ceia E você pode cear aí na sua casa Preparando o seu vinho ou o seu suco de uva, o pão Para cear conosco, tá bom? Será um grande prazer ter você ceando conosco Vamos trazer esse cantor que está cantando aí Pra quem não sabe, é o Marco Antônio Ele é levita da pão da vida É obreiro da casa do Senhor Pregador da palavra de Deus E muito em breve vai estar com o seu CD à venda E nós vamos estar oferecendo a vocês para ajudar o Marco Antônio Amados, vamos entrar com a mensagem de Deus hoje para nossas vidas Uma mensagem poderosa de Deus para a sua vida Essa mensagem vai falar exatamente a respeito de situações que nós vivemos Em que queremos declarar guerra Queremos nos armar com armas De qualquer maneira Sejam armas de palavras Ou agir com violência Com o próprio punho Mas nós queremos falar sobre armas Sobre violência Sobre as armas que Deus tem nos dado Para combater o bom combate As armas da nossa milícia não são carnais Mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas Como está em 2 Coríntios 10, 4 A arma, meus irmãos, é um instrumento Muito usado para a defesa nos combates, nas guerras Os homens sempre confiaram em suas armas Embora haja momentos em que elas não sejam suficientes Para garantir a vitória nem a vida As armas usadas pelo homem Podem destruir vidas humanas Entretanto, há uma arma muito mais poderosa do que qualquer outra Que é a palavra de Deus É a sabedoria que essa arma de Deus nos traz Que nos instrui, que nos prepara Para termos uma vida com Deus Essa arma não é conhecida pela aparência de uma arma comum Não O ser humano vai observar o calibre da arma Se for uma arma de corte, o poder do seu corte Mas quem segue a Deus observa Que a arma de Deus é uma arma que ela divide alma e espírito É uma arma poderosa A confiança nas armas sempre dera ao homem a sensação de segurança e poder Por isso algumas pessoas com uma arma na mão Se tornam mais audaciosas Sentindo-se muitas vezes altamente capaz de enfrentar qualquer ataque inimigo E se defender Houve pessoas que apesar de confiar em Deus Fez uso de armas E ao realizar uma obra Eles estavam com uma mão na arma e outra mão na massa Como Niemias narra No capítulo 4 No versículo 17 Uma arma grande ou pequena não deixa de ser uma arma Ela pode tanto defender o homem como tirar a sua própria vida Tirar a vida do próprio dono Foi o que aconteceu com o rei Saul Que foi morto com a sua própria espada Em 2 Samuel Capítulo 1 Versículos 9 e 10 Davi usou uma arma que aos olhos seria significante Para destruir o gigante que atormentava Israel Mas as armaduras que eles foram oferecidas por Saul Não seria o ideal para eles Elas atrapalhariam por serem pesadas para ele usar Você pode ver em 1 Samuel 17 38 e 39 Aquelas armas oferecidas por Saul Não seriam elas que iriam derrotar aquele gigante Davi rejeitou logo Por serem pesadas Por não saber manuseá-las Propósitos de Deus Eles são inconfundíveis Davi venceria não com a força Nem através da sua habilidade Mas pela intervenção divina Há alguns textos nas escrituras sagradas Que mostram que não são as armas humanas capazes De guerrear e vencer inimigos No entanto Outras fontes de segurança São os carros de guerra Muito narrado na Bíblia Sagrada Os cavalos de guerra E nós sabemos que essas armas nunca adiantou nada Senaqueribe cercou Jerusalém Com milhares e milhares de soldados E Deus para combater a sua arrogância E defender Ezequias em seu reinado Mandou um único anjo Um único anjo Um anjo só Que numa noite matou 185 mil soldados de Senaqueribe A peleja às vezes não é nossa Os métodos de Deus para dar vitória Cada um de nós foge totalmente da razão humana Quando confiamos nele e em Deus Acontecem coisas tremendas Resultados que nós nem esperamos A palavra de Deus vai dizer que uns confiam em carros Outros em cavalos Mas nós confiamos no nome do Senhor Nosso Deus Salmo 20 versículo 7 Vitórias retumbantes Deus deu ao seu povo Sem fazerem uso das armas de guerra Josafá o rei de Judá Temendo os desafios dos inimigos Pois se a buscar a ajuda do Senhor Segundo a Crônicas 20 A partir do versículo 1 Elevo meus olhos para os montes De onde me virá o socorro? Disse o salmista Davi O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Salmo 121 Essa é a maneira mais acertada Para quem quer vencer uma batalha Para quem não quer arriscar perder Porque se você entra numa batalha com armas Você corre o risco E essas armas Não sendo as armas espirituais de Deus Você perder Ou ganhar Ou até mesmo morrer A resposta da oração Quando nós fazemos Ela é imediata Através da oração do rei Josafá O Senhor se revelou de forma poderosa Através do Espírito Santo Ensinando como ele deveria fazer Segundo a Crônicas 20, 14 e 18 O rei Ezequias estava também sendo desafiado Pelo exército de Sennacherib Segundo a Crônicas 32 A confiança de Ezequias Estava mais em Deus Do que nas armas de guerra Como você pode ver Em Segundo a Crônicas 7, 7 e 8 O Senhor envia um anjo Que destruiu todos os homens Do exército da Síria A estratégia para a vitória De Josafá Vem nos exortar A procurarmos Deus Para resolver Porque nós somos O povo de Deus Um povo que tem fé em Deus E em seus profetas Ele ressalta o louvor ao Senhor Pois era um momento decisivo Para ajudar A palavra daquele líder Foi contagiante Diante de Judá Quando Deus está na peleja Não adianta os inimigos Se levantarem Não tem mais Nem vos assusteis Por causa desta grande multidão Pois a peleja não é vossa Senão de Deus Segundo a Crônicas 20, 15b Muitas vezes Nos assustamos Com o rugido do gigante Mas quem tem a pedra Que o mata Não deve temer Você tem as pedras Que matam gigantes A nossa fé A nossa fé são pedras Poderosas A oração O jejum O louvor A adoração São armas Pedras capazes De destruir fortalezas Capazes de subjugar o inimigo Envergonhar o inimigo Quando Deus resolve Da vitória Ele faz com que Até a música Influencie na vitória Na batalha Os cantores Iriam à frente Louvando a Deus Com seus instrumentos E os soldados Armados Atrás O louvor Foi na frente Está em segunda crônica 20, versículos 21 e 22 Foi um mover Do Espírito Santo Ninguém entendia Os inimigos Se destruíram Entre si Não precisou Josafá Usar as armas Cumpriu-se A profecia Vinda da parte De Deus A Jaziel Moço Que deu lugar E com muita coragem Entregou a mensagem De vitória Para Josafá Não tem mais Nem vos assusteis Por causa Desta grande Multidão Pois a peleja Não é vossa Mas é de Deus Quando Deus Está na causa A vitória É certa Devemos cumprir Alguns requisitos Exigidos por Deus Para alcançarmos A vitória A nossa oração Nosso jejum São os meios Pelos quais Venceremos Mas devemos Estar atentos A voz de Deus Entendemos Irmãos Que é necessário Seguir o exemplo De Josafá Que orou Confiantemente Orou com fevô Fazendo menção Da fidelidade De Deus Para com Abraão Deus continua O mesmo A sua fidelidade É de geração A geração Salmo 100 Versículo 5 A vitória Para todos Que buscarem A Deus Nos momentos De lutas Deve-se seguir O mesmo exemplo Na busca do Senhor Com oração Com jejum Se fizermos assim Certamente Deus nos dará vitória A glória Que o Senhor Te ouça No dia da angústia E o nome do Deus De Jacó Te proteja Não marche Para a guerra Para a batalha Pensando nos seus Recursos Naquilo que você tem Não, não pense nisso Pense em Deus Na beleza Da sua majestade Na grandeza Do seu ser No poder Que ele tem Para nos dar vitória Em qualquer situação Chegou a hora Da nossa oração Agora E a nossa oração Vai falar com Deus Que nós confiamos nele Que nós cremos nele Que nós sabemos Que ele é a solução De todos os nossos problemas Vamos entregar a Deus Agora nesta oração Igreja do Senhor Jesus Irmãos e irmãs Que estão comigo Nesta oração da manhã Orem comigo agora Debaixo de uma imagem De humildade Debaixo de versículos De humildade O temor do Senhor Ensina a sabedoria E a humildade Antecede a honra Provérbios 15 33 Bem-aventurados Os humildes Pois eles receberão A terra por herança Mateus Capítulo 5 Versículo 5 Não façam Por ambição egoísta Ou por vaidade Mas humildemente Considerem os outros Superiores a vocês mesmos A humildade Vence todas as batalhas E nós vamos colocar aqui Imagens de um grande vencedor O vencedor dos vencedores O rei dos reis O Senhor dos senhores Que nascido na manjedoura Ele deu uma lição Uma lição tremenda de humildade Nasceu numa estribaria Num lugar onde os animais Eram guardados do frio Para se alimentarem E tornou-se o rei dos reis O Senhor dos senhores Maravilhoso Pai Santo Deus Que a humildade Do Senhor Jesus Cristo Possa contagiar Os nossos corações Pai querido Deus amado Nós queremos agradecer Por tudo que aprendemos Pai Tudo que aprendemos Com o Senhor Jesus Pai Nos dá um coração Semelhante ao Teu Um coração semelhante Ao Teu capaz de confiar Cegamente Deus De acreditar Nas Tuas provisões Nas Tuas providências Na beleza da Tua santidade Deus Guarda todos os Teus filhos E filhas que estão conosco Agora nesta oração Que sejam cheios Da Tua presença Deus Que o Teu Santo Espírito Nos dê a estratégia Para vencermos Todas as batalhas Que nada possa Paisinho Atrapalhar Nossa relação com o Senhor Guarda debaixo Do Teu Santo Manto e poder Todos os irmãos E irmãs Que estão conosco Agora Senhor As nossas ovelhinhas Nossos dizimistas Ofertantes Teus filhos e filhas Que nos ajudam A fazer a Tua obra Guarda Senhor Aqueles que tem Votos e propósitos Com a casa do Pai Os que pedem Para ajudar Esta obra Abençoa os Deus Dando vitória Ao Teu povo Pai glorificado E exaltado Seja o nome De Jesus Cristo Nos guarde E nos abençoe Em nome de Jesus Pai Livra-nos De todo o perigo De toda a maldade Senhor De toda a enfermidade E abençoa O Teu povo Deus Com sabedoria Pai Nós louvamos O Teu nome E pedimos A cura De toda a enfermidade Para todos Que estão conosco Para todos Os inscritos Neste canal Para todos Que oram Por esta obra Que amam Esta obra Abençoa os meu Pai Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo É o que pedimos E agradecemos Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Glória a Deus Louvado seja O nome de Jesus Amados Queridos A gente se encontra Hoje No culto de Santa Ceia Viu Você está convidado A cear Conosco Da Pão da Vida Prepare aí Na sua casa O seu vinho O seu suco de uva O seu pão Você é crente? Sou pastor Você crê que Jesus Cristo É o Senhor e Salvador Da sua vida? Sim pastor Eu creio Então você tem que cear Você tem que cear Não permita que Ninguém tire de você Aquilo que Jesus Conquistou Com tanto sacrifício Na cruz Você tem que cear Conosco Jesus Cristo Disse lá em João Capítulo 6 A partir do versículo 48 Aquele que não comer Do meu corpo E não beber Do meu sangue Não tem parte comigo Eu não ressuscitarei No último dia Ele está dizendo Não será arrebatado Então você tem que cear O compromisso Com Jesus Cristo É no maior Sacramento da igreja Que é a Santa Ceia Então venha cear Conosco Prepare aí na sua casa A Santa Ceia Para você Para a sua família E venha cear Conosco Deus abençoe A sua vida Compartilhe Inscreva-se Mande para outras pessoas E hoje à noite Noite de Santa Ceia Transmitido pelo canal Do pastor Chico Chagas Eu espero que você Esteja conosco Para receber as bênçãos Que Deus tem Para a sua vida Não menospreze Não despreze O sacrifício De Jesus Cristo Não vá na cabeça Daqueles que tem Doutrina desumanas Que tem mais pecados Do que você E querem punir você E não deixando você Participar da Santa Ceia Fazendo com que você Despreze o sacrifício De Jesus Cristo Tá bom? Deus abençoe Fica na paz Tenha um bom domingo Em nome de Jesus Amém